STM Bola, defendeu o Matheus Pega o Matheus Silva Com uma pitada de sorte Ela ainda bateu lá no poste direito Na trave direita E ficou para o goleiro para defender o Matheus Silva Para evitar Vai chutar de fora da área O Bismarck Mas tira Numa defesa brilhante Matheus Silva Que continua a sentir Com o Michel Lança a bola dentro da grande área Olha a chance para fazer Salva o goleiro Matheus Silva da equipe do Palmas Novamente Paulo Rangel O clube está ganhando Ou derrota do Imperatriz Olha a bola batida Matheus Silva Palma, bota para fora Terra e Dena CBF TV Everton Silva Cruzamento Segunda trave Sai o goleiro Sai firme Tranquilo Matheus Silva Olha Belo lançamento do goleiro Alá Rogério Senni Subir ali o Léo Amaral Toque de cabeça Não chega na bola O Everson Posta de bola é para a equipe do Palmas Com o goleiro Matheus Aí ele tem pressa Para o gladiador Certo né E falou para o Matheus Falou Vou tocar para você E o Matheus saiu Para fazer a defesa Pega lá o goleiro do Palmas Para sair jogando Aí o lançamento feito Bola esticada lá para o gladiador Dominou Tocou na área Olha a chance Toque de cabeça A bola está viva lá na área Bateu de um lado para o outro Pega o goleiro Pegou o Matheus Silva Para o time do Palmas Aí ele sai jogando Manualmente ele sai jogando Ela vem aqui na canhota Liberação do Pimenta Aí pode ser bom o contra-ataque Pimenta Tentativa aqui com o Baianinho Saiu o goleiro Saiu o Matheus Silva Consegue fazer Nem a falta O Alas Lima Driblou Puxou para a canhota Vai bater por gol Matheus Silva Spalma Tira de lá Salva o goleiro do Palmas Matheus Silva De defesa Para cima do Rian Puxa o Negeba Ele puxa o Negeba É danado Para a perna esquerda Bateu para o gol Matheus Silva Spalma de novo Passa um perigo Agora é rípedo para o Gominas Pau no Ranjão Para fazer Faz o teu Espalma o goleiro Matheus Quem vai bater É o Ed Kleber Bateu fechado Lá para a boca do gol Toque de cabeça Matheus Espalmou para atirar Espalma o Matheus Bota a bola para fora Então vem a batida Então vem cruzamento Bola levantada Na segunda trave O toque de cabeça Matheus Spalma joga para fora O Douglas E o Ellison Aí o lançamento feito Matheus Spalma tira de lá Dá mais dinâmica ofensiva Ao time do Papão do Norte Passa o Diogo até o fim O goleiro Matheus Silva Despachando O levantamento Já tem autorização Jogou bola na marca do pênalti Márcio Toque de cabeça Pega lá o goleiro Pegou Matheus Silva Para sair jogando Aí já tenta se armar Perto da arbitragem Olha aí Márcio Diogo Goleiro Está lá como se fosse o zagueiro Na cabeçada Foi bem o Matheus Silva No primeiro gol Bola do Todd Love Bruno Egueba Invadiu a área Matheus cruzado Pega o Matheus Matheus Silva Para pegar quase Embate da equipe Briga, divide Chega com ele O marcador Ninguém faz a falta O Alassi Bateu para o gol Matheus pegou Largou Voltou Olha a chance Matheus outra vez Os mandalhões estão por lá Levantamento Na segunda trave Meu toque de cabeça Pega o Matheus Tinópolis Barreira formada Valber Para a batida Pega firme lá o Matheus Saltou bonito lá O Matheus Silva Para defender Música Música Aí tem que recomeçar Toca lá para o Matheus Silva Domina com a perna direita Aí ele tenta o levantamento Tenta a bola esticada Para o Bruninho Duel é dele com o Ebro Marcelo Gomes Vai bater para o gol Bateu fraco Pega o goleiro Ele bateu fraco Com a perna direita Pegou o Matheus Silva Mas chegou de novo o moto Ele é nil Lá em velocidade Olha a equipe do Paragominas Mauro Juro tema Entrou Matheus salvou Olha a chance Bateu Leva o Baianinho Invadiu a área Levou para a perna direita Tindo para o gol A bola passa Vai embora Tendo para o desvio Tendo para o desvio Tendo para o Silva ainda Cruzamento Segundo a trave Subiu o goleirão Matheus Silva Faz a defesa Teve a chance Pegou o Minas lá na área Preocupação para o Palmas Lançamento feito Palmas tira de lá o Matheus Devido a confusão Matheus Silva Tem pressa Já joga a bola lá no campo Vai tentar chegar por lá o Gruninho Ela chega mais atrás ali Para o Pierre do Pierre Para O Matheus Silva Sai o jogo Entrou na saída do Elenilson Todos no segundo tempo Então Não muda mais o Palmas Não muda mais a equipe do Imperatriz Aí o Matheus Silva Faz a proteção Música Tenta lá na frente A bola chegou no Dudu Vai chegar o marcador Chega também o goleiro Vem o Matheus Silva Atuando ali de Lito Zé Arthur Vem cruzamento Tentativa do toque de cabeça Pega o goleiro Matheus Aí a bola Aí a bola chega Outra vez Para o Matheus Silva Ele tenta o passo lá na frente Matheus Desce o Diogo Dominou Tocou na entrada da área Ted Love Tiro pro gol Pegou o goleiro Narcou Pegou de novo O Matheus Silva E a defesa do goleiro Por que que tudo tá lá no Ameri Soß Te pile resse O Tick 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 Up Wagner Plasti Param Dos 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 Dos